Fala gulé aí, tô aqui pra gravar a tire dos memes, tronco, e é isso, tá, começa pelo rei do vinheta, eu não sei se eu avalio por, eu vou avaliar por tudo, nossa tá bugadão, tá, fixe que se não é, mano tá muito bugado João, João, olha isso, ué, parou, oxi, tá, deixar o rei do vinheta no B, porque a gente tem pouca coisa sobre ele, eu tenho pouco sonho, só que eu gosto dele de planta, eu vou deixar ele no B Mano, eu nem sei o sonho desse cara, pelo menos que eu não sei o sonho, deixa ele no B, cara, eu não sei Mano, tudo bem, tá, tá muito bugado Mano, minha, que tipo, o sonho dele é muito bom, cara, na ilha de, dos Ublins, muito bom, cara, ótimo assim, não precisa nem falar, né, só vamos continuar Mano, cara, dele, eu deixo em Nha, eu gosto de sonho dele, só isso mesmo Mano, até, não, eu tô avaliando assim também, pra ficar na frente dessas coisas Mano, açúcar, bateria, isso, tá vendo, eu vou deixar em Nha na frente desse, não lembro o nome dele Mano, açúcar, da, da, açúcar, vox, cara, eu não gosto do que ele canta, do que ele canta Muita gente vai me xingar, mas aí, eu deixo em si Além disso, é só uma tirelista e não, tem que ficar putas com ele Sabe que coisa que eu mostro que você não gosta em, sei lá Tá, açúcar guitarrista, acho que é isso, nem sei se existe Vou deixar aqui, na frente do, eu esqueci todos esses nomes, tá Açúcar banjo, esse daqui, eu tenho certeza que é açúcar banjo Mano, esse daqui é da hora, cara Coloco em Nha, eu gosto demais do batista Calma Esse é quem? Mano, que confuso Tá, esse daqui eu gosto, eu coloco em B porque eu não gosto do sonho dele Acho que é violão, coloco em B também porque eu não gosto do sonho dele E na frente do V, mano Mano, bangíbulo, coloco em A Porque, é isso Na frente do Stampert, acho que não Aqui tá dentro do sonho bem simples, mas na Ilha das Fadas, cara, é muito bom Colocar no B, atrás do Rei do Vinheta Mano, esse daqui é muito fofinho o sonho dele, eu amo o sonho dele É muito, sei lá Ou eu gosto do sonho dele, cara Deixa em, aqui Não, aqui Eu amo o sonho dele E é por causa do design também, tá, não é por causa do sonho só Mano Aqui Eu não gosto muito dele, cara Mas como ele é um filme de Stampert, tá pelo menos no B mais, né Vou colocar ele aqui Mano, blip e ralho Cara, eu vou deixar em... Mano, olha o Tandemonst Vou ter que ser mais rápido, porque senão vai caber tudo no vídeo Tá, blip e ralho eu vou deixar em... Em A Em B Em B, em B, aqui A B, calo... S, cara, eu não tenho o que falar... Eu nem vou falar sobre isso, eu quero terminar o rol Essa também Muito bom o sonho dele Essa também, cara Puxa, pera Essa também é muito bom, pera A B, calo, eu não deixo aqui E a B, eu deixo aqui Brilha coruja, mano A A em primeiro Tem muito bom o som dela Bodo Mano D Não gosto do som dele Bom apetite Eu coloco em A ou B? Coloco em A por último Não, em B em primeiro Bulbo Que sonjada, cara Coelhinho do Ninho Nem o que falar, né, cara Sazonal, sazonal, sazonal Tem que falar no S E... E eu também gosto do som dele Perfiro de Beijo Bicota Pumquele... S, aqui Perfiro de Pumquele Eu nem tenho Pumquele No jogo, cara Eu... Mano Nos 16 dias Eu não consegui Se meter Pumquele 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 Muito triste Mano Peraí Por que só vai no negócio Tem No box da Pica Das outras ilhas? Bom, isso tem Eu não tô achando Depois a gente vê Ó Mano Olha o... O bug voltou Olha isso Cara É queimé, né Impossível Tá Continua Cabeçuda Acho que é Cabeçuda o nome, né Mano Eu só não deixo A total diferença Na... No... No assentório mágico Eu vou deixar aqui, cara Não Aqui, cara Aqui, ó Aqui Muito bom O som Cara Todas as ilhas do box Vão ficar aqui Mano, esse pequeno Eu não gosto Não do som da Rebecca A única Eu vou descer pra... Ah Rebaixou... Meu pé Rebaixou bastante, hein Tava aqui Mano Isso Vou deixar aqui Eu não gosto Tá, esse aqui tem Nem conversa Profeira do box Épico Cala... Como é que é o nome dela? Dela? Não lembro Vixe, agora eu esqueci Candelava Cara, eu vou clicar em... Um B Não Cantor eu coloquei nesse É, é... Aqui É que eu fiquei com isso Porque é ali É muito bom o som dele Aquele Mano 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 Caprichas Na frente do cantuelo, né Não Acho que passou O anual Anual Finca, mano Nossa, o som dele é muito bom, cara Não dá Muito bom Carrilhões Bom Contando que ele tá no santuário mágico Cara, eu coloquei nesse Não Se tem que colocar A A Aqui, vai E é um Aquele griteiro que todo mundo gosta, né Não sei se é todo mundo Mano Panca 2 Eu gosto do som dele Eu gosto Ó Ó o Bud Ó Meio de Eu não sei se na gravação tá o Bud Mas tá bugado aqui Vou colocar aqui Mano Ó Vou colocar aqui, velho Clava Não gosto Pra ser um sazonal, mano Por ser um sazonal Vou colocar em C Deve ser melhor, né Cara Um sazonal Ó o Bud Tá Clava Aqui Eu coloco Punhar Aqui Bate Caiapas Ele canta A parte inteira Da ali de água E o som dele é muito bom Esse Esse é a Em última Com o do Mano Aqui Aqui, velho Muito bom o som dele Confolhão Eu não sei o som dele, cara Mas Eu sei que o Confolhão É um dos mostros mais difíceis de fazer Muito difícil Eu sou iniciante ainda Muito iniciante Eu não deveria estar fazendo Até existe Mas eu tô Que legal Mano Eu não vou falar mais nada Porque senão não vai dar tempo do vídeo Vou colocar aqui, ó É, tem o meu tronco Com o monletico, né Com o monletico, né Com o monletico Com o monletico Além disso Eu gosto dele Mano O cornoção Não é esse Tá Muito Não é esse Muito Dandidão Coloca em Aqui, velho Profeira Deden roscado Continuando com o bug, né Deden roscado Eu coloco em B B Coloca em B Na frente do rei do vinhedo D Emita, velho Nossa Isso é muito bom, cara Coloca em A Primeiro Muito bom Não, eu não gosto muito do som dele Coloca em B Olha o bug, cara Tá B Na frente Na frente do baquetador E até do rei do vinhedo Tio Mano, eu não lembro o nome dele Mas eu Ele Tá Um negócio No nome No The Office Fire E eu tenho ele Eu jogo Eu não sei Eu não vou gravar Porque eu não sei Acho que na galera Não vai gostar De vocês ver No caso Mano, eu chamo ele de Tio Aula Porque o nome dele No meu The Office Fire E eu não lembro o nome dele Mas o nome dele é muito bom, cara Na Ilha de Humber Ai, ai, cara Olha que bug chato Na moral Colocar aqui na frente Porque ele faz muita diferença E esse solo, cara Colocar em C Aqui ele só Sabe? Deixa eu ver Tudo meio de certo Tudo Dejagenio Tá, esse também Eu gosto Dipter Mano, Dipter Dipter sozinho É uma merda Tô colocar em B aqui, né Dragongo Não sei o som dele Colocar em B E da Mime Na frente do carrilhão Que tá no A É, vocês tão vendo aqui, né Guitema Mano Colocar Aqui Vou botar essas Ubi Box aqui Encanta Morpho S Na frente do Açúcar Bunch Ficando em Segundo Esse cara de Itar Mano, eu gosto muito São dele Vou colocar A em Na Na frente do link não Esponjo S Com certeza, mano Na frente É só por causa dele De fita Só por causa dele De fita Esse tomurador Eu vou colocar em A em A em Segundo Que é aquele Tum, tum, tum Muito bom Espirrador Eu vou ter que fazer Uma parte 2 Eu tô vendo Tá Espirrador Mano, não gosto Do som dele Porque ele é um Ele é quadro elementar Né, cara Todos os quadro elementar César decepciona Vou colocar em B Em último Escácula Quero colocar Um B também Mas eu não gosto B na frente Do Diwa Negócio Gipster Sozinho É uma merda Fifi Gip Que é esse Né, cara S Na frente Do coelhinho Do ninho Muito bom Flor Espinha Canhá Em primeiro Sacar Ó, bui Chato Flor Gote O que eu tenho A falar sobre Flor Gote Mano, esse bug É muito chato O que eu tenho A falar sobre Flor Gote Ele é O sonho dele É muito bom Muito bom Muito bom Sabe, é bom mesmo A em primeiro Fluoresca Aqui, até eu não Recordo Eu sei O que eu tenho Crepúsculos Uma bosta Eu odeio Crepúsculos Diferente de fazer É São de uma merda Baiaco Folha Não é sem som Esses eternos Sem som, cara Galvano Nossa, Galvano Mano S Em segundo Ninguém vai passar ele Tá, só avisando Ninguém D-Day Cara Faz muita diferença Também Aqui Atrás do tambor Com a na frente Da webbox Épica Da ilha de plantas Que eu não sei Se tem das outras E eu tô Vou procurar Aqui pra ele Não tem É, não tem Cara Tá até o tambor É dark Isso é louco Tá atualizado O negócio É, só que o bug Eu não sei se o bug É daqui, né Gemolais Mano Muito, muito, muito Bom É E vai ter Parte 2, né Gente Falou Mano, gemolais Peraí Vou colocar só Gemolais Primeiro Aqui, mano Muito bom É isso Tchau Parte 2 Bem Tchau E aí Tchau Obrigado.